E aí E aí o Então rapaziada conversar aqui mais um vídeo rapaziada banh o domingo velho e o cara aí tá tudo de avante-baixo hoje tem nem como ganhar conteúdo não não sai cachorro e esse cachorro também é puta que pariu rapaziada que que é isso aqui que que é isso Mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa seu like Eu vou ali no posto, ali, colocar a gasolina ali, véi Meu irmão vai dar um rolezinho na volta hoje, com um aperto no coração Brincadeira, é porque meu irmão, ele é meio frangão mesmo, véi Mas mesmo assim, eu vou deixar ele dar uma voltinha, né, véi? E seja o que Deus quiser E Deus abençoe, né, em nome de Jesus Que nada de ruim aconteça Irmãs O que vocês acham? Eu deixo que eu passei com o meu irmão gravando Nesse vídeo que é agora, acho que eu não vou deixar, mas no próximo rolê, quem for dar, véi Se tiver muita gente comentando que quer Eu vou deixar com o meu irmão A câmera ligada e gravando E eu posto aí no canal pra vocês aí, beleza? Então, só comentar aí abaixo E, mano, eu queria mandar uns salves aí O salves vai ficar no final do vídeo, beleza? É com os camaradinha aí, mano Então, se você estiver assistindo o vídeo aí, às vezes pode ser você É porque eu não lembro também os homens, senão eu já falava agora Então fica até o final do vídeo aí que eu vou mandar uns salves aí, rapaziada Eu vou evitar o máximo Olha, passou um zombie ali agora Blazona Eu vou evitar o máximo de corte possível, véi, nesse vídeo Olha a outra ornetona preta ali Deve estar a chegar perto Ah, esse carro aqui vai baixar, não é? O carro tá andando igual a lesma aí, ó 50 macho, que fala? Isso é louco Olha o netão preto ali, mano Igual do Sotero 07 O link vai estar na descrição aí, ó Olha o zono também O zono também tá na cola, hein, véi Não tem nem como Fazer muita graça, não Olha o netão aí Igual do Sotero 07 Ixi Vai, não aguenta não Não aguenta não Ali tá sem o catalisador Eu adoro é, mano O meu não O meu tá, véi Gasosa Vou cortar aqui, rapaziada Que apurou eu volto Aí, rapaziada Voltei aqui, mano O clima aqui nesse posto aqui Não é bom não, viu, véi O posto aqui É o mais barato da região Mas clima aqui dentro aqui, né Tenso Esse cara ali parece que tá tretado, mano É foda, né, mano Rapaziada Eu sempre entro aqui, ó O que que acontece? Como eu gosto de andar todo errado De chinelo De chinelo Bermuda Eu não sei que tá tretado, véi Não, mas como eu ando chinelo Viseira aberta, assim Todo errado, véi Eu sempre faço isso aqui, véi Pra evitar Porque aqui direto Aqui tem blitz, ó Na frente desse caminhãozinho aí, ó Então, mano Eu evito Escapamento também reaberto, né, véi Ah, rapaziada E pra quem tem moto aí 600 E não sabia, véi Eu fiquei sabendo há pouco tempo Vou deixar até o link aí na descrição Vai ser o segundo link, mano O depois no Instagram Você sabia, rapaziada? Tem como legalizar Escapamento É... Eliminador de rabeta e farol na moto, véi Eu não sabia disso Um ano aqui de BH aqui Faz isso aí Quem conhece o canal do VHXJ6, aí, mano Então Eu vi no vídeo dele, véi E tem como É o primeiro link aí, ó Depois do meu Instagram Tá na descrição aí Acompanha o vídeo aí E olha aí pra vocês verem Só que vocês não podem usar uma tala Da vida, né Vamos ser coerentes também Você pode usar aí um G-Scap Full, mano 4, 2, 1 Qualquer G-Scap Porque o G-Scap, véi Ele tem o laudo, né De poluente G-Scap O G-Scap é o mais doido mesmo, né G-Scap é absurdo, mano Que é muito alto Aí acaba que não dá, mano Eu vou tá deixando O link do mano aí na descrição aí, véi Ó, VHXJ6 O canal dele tem mais de 70 mil inscritos Vou viajar, deve tá até com 80 hoje É porque custa postar vídeo Aí não dá pra gente assistir, né Os vídeos que a gente já viu A gente já viu Não vai ficar repetindo os vídeos Então tá aí na descrição aí, mano Vamos ver se o Davi tá aqui Se o Davi não tiver aqui Eu vou embora Vou apertar um pause Davi tá ali, não, mano Não, cortei o tiro ali no ouvido do cara ali, mano O cara fica fazendo uma obra pra passar Que pagou o cara no meio da roupa Pra ficar conversando com os outros Passei do lado dele Deu só, só Só assim, ó Só no ouvido Esse bagulhão da Onet, meu irmão Top demais, hein Rapaziada O vídeo não fica tão longo aqui, mano É Eu já vou mandar os salves aí Pra vocês aí, beleza Domingo, véi Esse cara tá tudo gravando Não tem como Vou gravar um conteúdo diferenciado pra vocês, né, mano Vocês me perdoem aí, beleza Mas Deixa aí nos comentários Sugestão Olha aí, mano A lerdeza, olha Amor que você tem Deus, meu irmão Então Fica com os salves aí, mano Nos comentários Que eu tava, mano Tamo junto, hein Rapaziada Eu cheguei com o caso aqui E agora eu vou mandar os salves aí, ó Pra vocês verem, ó Minha moto não tá aqui mais Meu irmão pegou minha moto, véi De assalto Então, se vocês quiserem Que meu irmão Grave o vídeo aí também De dano, rolê, véi É só vocês comentarem aí abaixo aí Que A gente pode providencer Esse vídeo aí, né, mano Aí, ó Tá quase construindo aqui já Vai ficar bacana Então, mano, o salve aí Vai pro Fabrício Henrique Fabrício Fabrício Que que eu tô tomando Fabrício Henrique Pro Rosto do Real Que os caras Tá fechados aí Sempre Quem mais? O do Regis, né, mano Que sempre tá aí Comentando os vídeos Pedindo um salve E o do Felipe Alex Que tá escrito aqui, ó Já aqui, né No da foto dele Deixa eu ver se tem mais alguém aqui E o salve também Pro comentário Nesse vídeo aqui, ó Ó O de baixo Qual a foto? Essa é a paçoquinha ali, né Tem jeito, ó Então, mano Deixa eu ver pra aqui Mais aqui, ó Salve pro Edmotovlog021 Que é um cara Que também tá aí Acompanhando os vídeos E por Vitinho da Silva E por Loucos Por Bike, né, mano Que é o do Esqueci o nome dele Mas é dele Esqueci o nome do cara, velho Mas enfim Tá aí, rapaziada, ó Comenta os vídeos aí Que eu tô respondendo geral E dá um coraçãozinho No comentário geral também Beleza? É isso aí Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Fui Tamo junto Ah Tchau 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 Tchau